Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é a hora de testar aqui o nosso Spider-Man Remastered no PC, né? Utilizando o nosso 5600G mais a placa de vídeo integrada dele. Eu vou fazer o teste nos últimos updates do jogo, tá? Pra ver se deu uma melhoradinha aí no desempenho ou não. Fiquei devendo esse vídeo pra vocês aí, certo? Eu até completei o jogo aí. Então vamos dar uma mandada na cidade, ver como é que tá, e falar um pouquinho sobre e mostrar também as configurações que eu estou utilizando. Também a gente vai fazer um teste aqui com a placa sem overclock e com overclock também, né? Então a gente vai fazer aí aquele over que eu faço aqui no canal, que eu já ensinei em vídeo também, de travar os clocks aí pixels e deixá-la em 2300MHz. Aí pra gente ver se tem um ganhozinho a mais e se compensa na verdade, né? Então ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele likezão maroto aqui no começo, tá? Pra me ajudar e ajuda demais na divulgação, galera. Então conto com a ajuda de vocês aí, firmeza? Então bora lá pra gameplay, vamos ver como é que tá aqui o Spider-Man Remastered. Bom pessoal, estamos aqui no jogo praticamente, tá? Eu vou mostrar pra vocês a configuração que eu tô jogando ultimamente aqui no 5600G. Vou mostrar pra vocês aqui certinho. Exibição e gráficos. Eu tô aqui em Full HD, certo? Com o FSR em equilibrado. Não consegui um desempenho tão bom com o FSR em qualidade, em Full HD, tá? Então equilibrado. Manteve ali na casa dos 30 e tals. Aqui na configuração gráfica eu deixei a textura em alto mesmo. Eu coloquei 4GB de VRAM pra essa placa de vídeo aqui. Que é o suficiente basicamente. E o traje de textura em 8X. Sombras no médio. HBO+, reflexos ligado. E nível de detalhes no médio. O restante tudo no baixo, baixo. E aqui qualidade dos cabelos e qualidade das partículas. Eu deixei no médio, tá? Essa opção aqui, ó. Qualidade das partículas de ambientação. É uma opção que pesa bastante mesmo. A gente pode até mesmo testar lá no baixo depois. Pra ver se tem um boostzinho a mais aí. Beleza? Aqui restante tudo no baixo, baixo, desligado. Campo de visão em 4 praticamente. Não quis aumentar muito não, né? Porque cidade gigante pode ser que pese mais um pouco. Então essas configurações iniciais que a gente tá jogando. Deixa eu habilitar aqui o frame rate na tela. Estaticamente aqui estamos em 36 FPS. A coisa acho que vai mudar um pouquinho mais pra frente aqui. Vamos dar uma andada na cidade. Bom, os testes que a gente tá começando a fazer aqui, rapaziada. É sem o overclock, né? Sem o overzinho. Aqui no web swing. Uma tendência em torno de 30 e poucos. Quarentinha, né? Lembrando que estamos com os últimos updates do jogo. Se eu não me engano, saiu 3 até hoje, né? Saiu 3 até hoje. Então estamos com ele aqui, tá? O gráfico tá ok. Mesmo o HD com o FSR em equilibrado. O gráfico tá legal. Tá legal mesmo. E estamos aqui sem aquele over, tá, rapaziada? Plaquinha e processador no padrão ali. No padrãozinho, não mexia em nada, basicamente. E vamos que vamos aqui. Vamos tentar deixar aquela opção de... Qualidade de partícula no baixo. Vamos ver como é que fica, peraí. Partículas de ambientação. Vou botar no baixo aqui. Vamos ver se tem um ganho considerável. Acredito que é do médio pro alto que pese bastante, tá? Eu fiz essa configuração na minha máquina... Minha máquina principal. Que é a 3070. Quando você coloca no alto, véi. Nossa senhora, que lá bagaço FPS, rapaziada. E eu queria saber de vocês aí. Vocês sentiram? Vocês notaram? Diferença de... De frame rate? Deu uma melhoradinha aí com esses últimos updates? Quem que tá usando os últimos updates aí? Deu uma melhorada considerável aí na performance pra vocês, mano? Pois posta aqui nos comentários pra gente debater, beleza? Bom, e eu vou também subir no prédio que eu considero o mais alto do game. Que lá a performance cá, rapaziada. Vocês vão ver que lá o bicho pega, viu? Aqui quando você tá um pouco mais rápido já cai de 30 FPS um pouquinho, né? Não consegue manter ainda o FSR em equilibrado. Não foi um HDzão brabo aqui. Mas eu achei que essa opção fica melhor pra rodar, viu, rapaziada? Quem quer um FPS mais alto e quem não quer oscilação, pode travar o frame rate a 30, tá? Aqui ele tá oscilando de 30 e pouco, às vezes chega em 40 e pá. Então, negócio mais estável, eu preferiria travar 30 frames. Vamos ver como é que fica no combate aqui, rapaziada. Vamos bagaçar uns meninos aqui. Combate boladão. O combate tá mantendo legal também. Manteve legal aqui na rua. Normalmente quando tem carro, assim, pessoa, pesa um pouco mais. É mais aqui. Tá bem sossegadinho, rapaziada. Bem sossegadinho mesmo. Bom, agora vamos lá pra aquele prédio que eu falei pra vocês que pesa bastante. Lá a gente vai testar agora também o quanto a gente ganha com esse overclock que eu vou fazer aqui na placa de vídeo e no processador um pouquinho aqui, tá? Então vamos chegar nele. Eu marquei no mapa aqui. Considero também vocês fazerem esse teste, mano. Pra ver quanto que aguenta da sua máquina aí, tá? Aquele prédio lá você vê, assim, a maior parte da cidade, né? A maior parte da cidade é uma vista absurda. Você colocar o gráfico no ultra ali, meu querido, o negócio fica bom demais. É louco. Vocês vão ver. Vamos chegando aqui, rapaziada. Bora que bora. Olha que esse pôr do sol maravilhoso, né? O gráfico do jogo, né? Não tem nem o que falar, né, rapazes? O gráfico do jogo é coisa de louco, né? Até mesmo no baixo o negócio fica bonito. Busca algumas opções no médio, né? Nível de detalhes e tal, mas... Textura no alto, que é bem importante também, né? Então fica bonitão. Olha lá, o Rei 3 aqui, ó. Rei 3 na... No... Placa integrada. Só pra rir. Ó, rapaziada. Tamo aqui no prédio já, então. Como assim, Luiz? Tá rodando quarentinha? Tá mais leve ainda? Um momento, amigo. Um momento. Tome. É, fi. Aqui, essa vista aqui, eu acho que é a que pesa mais. Eu acho que é a que mais a gente consegue fazer um teste de benchmark, assim, legal, entendeu? Mistona aqui, com essa configuração, toma 23, 24 fps. Já desceu bem, né? Porque a gente tava ali em 30, 35, já desceu bem. Agora eu vou fazer uma comparação pra vocês com aquele overclock que eu utilizo, né? Eu falo até pro pessoal que dá uma ajudada, mas não é uma coisa tão grande. Eu chuto aí que eu aumento uns 2 a 3 fps, vamos dizer assim. Então vamos testar ele aqui. Bom, pra gente fazer esse overclock aqui, rapaziada, eu vou utilizar o Ryzen Master, né? Que eu já mostrei no canal como é que se usa aqui também, né? Dá pra fazer pela BIOS, fica até melhor, né? Com o PBO, né? Só que fica um pouquinho mais quente o processador. Então o que eu resolvo fazer aqui? Eu travo todos os clocks em 4.5, tá? Na voltagem 1.34. E a placa de vídeo que tava ali em 1900 MHz, eu coloco em 2.300. Que é o que vai ganhar mais performance aqui praticamente, tá? Eu vou dar um aplicar aqui, certo? Já setou os clocks, vamos ver como é que fica no jogo. Tava 23, 24 fps naquela torre. Vamos ver se dá uma aumentada a mais aí. Vamos ver aqui. Ó, de 23 ali, vamos dizer, deu uma ajudada em uns 3 fps praticamente, tá? Pra quem tá quase chegando na casa dos 30 ali, que tá 27, basicamente, isso ajuda bastante, né? Só que você pode ver que não é um over que é... Nossa, eu vou ganhar 20, 30 fps, tá? Mas vamos jogar agora com esse overclockzinho aqui pra ver como é que fica aqui na cidade. Você ainda consegue a error de 30 fps nessa configuração que eu tô utilizando. Claro que, né, rapaziada, eu tô testando em Full HD com FSR equilibrado, mas dá pra você ter uma melhor performance ali utilizando 720p, né? Desligado ali o método de upscale ou também 900p, entendeu? Dá pra você ir aumentando aí o fps e abaixando a resolução também, ou deixando o gráfico totalmente no baixo. Mas eu tô fazendo um preset aqui que eu acho que fica bom. Não sei se vocês concordam aí. E vamos testar nele aqui, beleza? Pura? O vídeo que eu fiz no lançamento, né, eu testo em outras resoluções. Pra quem quiser ver, tá lá, beleza? Vamos fazer uma queda livre aqui agora? O negócio fica feio aqui, rapaziada, em queda livre. Não dá, né? Essa aqui, essa parte da cidade aqui é bizarra em termos de... Pra cair fps nessa torre aqui, meu querido. Mas vamos lá. Vamos dar uma jogatina agora com esse overzinho aqui. Vem cá, meu queridão. Opa, tem mais um aqui, filho? Vem cá. Homem. É aquelas opções de multidão, rapaziada. Multidão, tráfego ali, né? Você não precisa nem colocar no médio, tá? Você pode deixar no baixo mesmo, como eu fiz, né? Porque não tem tanta relevância assim, tá? Vai ter tanta relevância assim, é só mais pra perder desempenho mesmo que ajuda, né? Basicamente. Bom, aqui continua tranquilo ainda em termos de desempenho, né? Só quando você tá muito alto, que tem um campo de visão maior, com muito prédio, que nem aquele gigante que a gente fez, né? Aí vai cair mais mesmo, tá? Aí não tem o que fazer, cara. Aí, infelizmente, é abaixar a resolução, abaixar gráfico e ver o que fica melhor pra você, tá? Olha, eu considero essa configuração que eu tô aqui boa, tem uma resolução legal, mesmo o FSR em equilibrado, né? Claro que você perde resolução, mas não fica tão ruim assim, né? Por exemplo, deixar um 720p nativo, vamos dizer assim, né? Então, acho que dá uma ajudadinha maior aqui, sinceramente. Bom, considerações finais aqui, rapaziada, do game em si, dos updates, né? Aqui, pra mim, eu não senti uma diferença tão top assim, mas eu vi que deu uma melhoradinha, tá? Deu uma melhoradinha. Esses updates em si consertou mais bug gráfico, né? Mais bug gráfico, na verdade, HBL+, também, né? Que é aquele método de sombreamento, então... Foi mais em termos gráficos do que de desempenho, mas... Eu vi que aqui deu uma melhoradinha, sim, tá? E eu queria saber também a opinião de vocês aí. Mudou alguma coisa ou não? Posta aqui nos comentários, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, rapaziada, mas só pra mais trazer pra vocês aí esse teste, tá? Que eu fiquei devendo aí, certo? Desses updates que saíram. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa aquele likezão firmeza pra ajudar aqui na divulgação. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago pra vocês em relação a emuladores e jogos em geral. Gostaria de agradecer também aos membros do canal que contribuem financeiramente pra que eu continue a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, é só clicar aí no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.